Paz e bem, bom dia, saindo de frente ao santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui em Tambaú. Sim, sim. Amém. Pra ver como é a educação e o respeito, né? A terra tá parecendo um talco, o pó. Tem gente que quase para pra não fazer poeira pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.